Fala galera do Portal Pozinho, Ficou livre na área Olha só galera, vou mostrar para vocês aqui como está o Rio Jucurusul Está realmente espantoso, olha o nível de água E aqui ó, a água está vindo até aqui, próximo da minha casa Olha só, deve faltar uns 12 metros para ela chegar cá A cachoeira lá, olha a situação Olha só para vocês verem E aqui já está chovendo muito ainda, está molhando, olha só Olha Vou mostrando para vocês aí Acompanhem aí, orem a Deus, peçam para Deus ajudar aí Principalmente todas as pessoas que estão com as casas inundadas E dar forças a elas Eu vou estar mostrando para vocês aí E vou mostrar ali embaixo também para vocês verem Olha só que bagunça que o vento e a chuva fez Olha só Até as antenas ali, ó, caiu do telhado Olha só, rapidinho para vocês aqui Que eu estou molhando E está chovendo bastante ainda E olha só A água já está chegando aqui Olha só, galera Para a gente finalizar essa parte aqui Olha só E a água está subindo mais ainda Amor a Deus aí Olha só algumas bases ali, ó Como que está, está vendo? Ele é a base de uma casa Então é isso aí Olha gente, agora é mais ou menos aqui um meio dia e pouco E o Rio de Ocurusul, olha só como está Olha, o fundo da minha casa ali Está todo inundado Faltam uns 10 metros mais ou menos Para chegar a água na base já Olha o tempo Ainda deu uma clareada agora Mas para ali está fechando um pouco Olha aqui agora A parte de cima Do Rio como está Olha a enchente Olha só Olha só As hortas aqui A cachoeira Realmente é muita água O volume desse aí É incalculável Olha só A situação aqui do Do Rio A cachoeira Olha A força da água Deixa eu tentar entrar no mato aqui Para mostrar para vocês Olha só Olha só O tempo ainda bem que deu uma Uma abridinha agora Mas Muita água Olha só Olha só A água já está Chegando Está vendo Aqui Opa Está feio Olha Está mais ou menos Uns Três metros Da minha base Morar a Deus Aí para Dar tudo certo Olha só Gente Agora São Cinco e pouca Da manhã E olha só O Rio Esse aqui é o Rio Jucurusu Olha só Ontem A água A água Estava chegando Aqui Agora a água Já está Mais ou menos Aqui Mais ou menos Aqui E aqui Olha só Um tanto De água É só É só Deus É muita água Tem que orar a Deus Pedir ele para Interceder Imagina esse volume De água Aqui O que não está fazendo Aí para baixo Na casa De todas as pessoas E aqui também É um perigo Ainda Subir mais Subir mais Aqui Já vai Desabrigar Muita gente Aqui também Ainda É um perigo Obrigado.